Bom, vamos fazer ginástica e depois eu vou sentar realmente pra conseguir falar com todo mundo. Quem sabe eu não faço isso uma vez por mês. Vamos fazer ginástica. Daqui a pouco a síndica vem... Abaixa o chão! Eu adoro fazer isso comigo, a síndica. A síndica é minha mãe. Vai. Estica lá. Encaixa esse quadrinho preto, eu vou morrer de calor. Aí, joga lá atrás. Com certeza eu vou ter que tirar a calça. Aí, puxa na frente. Eu vou bater lá, lá escondido. Troca, puxa. Puxa. Segura. Puxa. Adoro. Puxa. Troca. Puxa. Empurra. Alonga, cai. Projeta o preto nosso, eu tava me deixando. Muito bom, muito bom. Desceu. Aí, colocou o braço. Puxa. Subiu. Subiu. Sopra. Vira. Soca. Vira. Vai. Soca. Vira. Assopra. Vira. Assopra. Vira. Assopra. Parou. Tremeu. Tremeu. Mentira. Ficou. Puxa a perna. Jogue na pontinha do pé. Aí, voltou Relaxa Toca de lado, vai pro outro Aí, ele segurou Vai Vai e volta Aí, vem pra frente Vem 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 Aí, deixou Pé, ó Abre O quadril vai junto, ó Vira Sobe Sobe Vira Sobe Vira Sobe Inspira Aí, parou Solta Desce o olho Desce o olho Puxa Puxa Pra alongar Tá instalando tudo Parou Inspirou Inspira Inspira Mais uma Inspira É isso aí É isso aí De novo Aí, muito bem Então segura Solta Segura Solta Segura Solta Segura Segura Solta Mais um pouco Segura Mantenha o joelho sempre pressionado É o principal Pra não dar impacto Pra não dar impacto no pezinho Tá Mais 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 um pouco Solta Bem Só pra soltar aquela energia Que fica preta Durante o dia a dia Solta Desce o trabalho Que a gente vai Segura Segura Respiria pela nariz Assobra pela boca Vai Vai Só balança Lasta a ponta do pé Só um pouquinho do pé Deixa essa barriga Respira pelo nariz Associa pela boquinha Olha lá Só vira aqui Direita Vai Olha pra frente Só isso aqui Faz um negócio muito interessante aqui dentro Vou falar já já A live vai ser de conversa Juta Isso, de leve Respira Bem Beijo Angela, beijo Márcia Segura comigo Só isso Eu não tô fazendo isso Eu tô fazendo isso Muito bem Enfim da ponta do pé do chão Vai Mantém comigo aqui Respira, espira É diferente disso aqui É só assim Deixa essa pancinha Braço lá atrás Ui, agora sim Amarcia esse balanço Meia ponta E coloca o calcanhar bem de leve no chão Pra trabalhar a circulação do todo No meu silo Volta de novo Em tom Mantém Vai sentir a coxa A sua torrilha Vou ensinar um pouquinho do que tem que ter feito ontem com hoje Mantém Aí Só puxa Olha isso Relaxa essa coxa Já tem uma suadinha Respira a sopa Vai 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 Beijo, caixa Puxa mais Beijo, Eva Vai É isso aí Vai Vai Muito bem Troca a frente Ó Feio dobrado Só isso Ó Vente a barriguinha Vai Descira Isso Ó Agostei dobrado Sobe o feio Tô Dobrado o feio Ó Sobe o feio Sobra Solta o braço lá atrás Descira Só é Só pra gente Aquecer a cabeça Pra conversar Aí Segura lá Isso Vente a barriga Só um pedacinho Tá Cinco Aí Só segura lá Fica Aí Vem e volta Respira Sopra Vai Vai Só vamos fazer Mais uma musiquinha Beijo Fabielle Vamos gente Hoje é só Muita coisa Não vai acontecer Na aula Caltonhar Ó Hoje é aquela aula Sabe aquela Inclusive eu vou cortar Esse pedaço Vou deixar só Esse pedaço Da aula Tá Mas também Vou deixar inteiro Fira Esse tipo de exercício Que eu tô fazendo Aqui Eu vou falar No final da live Quer dizer No final dessa ginástica Pra que que ele é Por que que eu tô fazendo Isso hoje Assim Vem É bem parecido Com o que eu faço Todo dia Mas vocês estão Percebendo que tem Uma intensidade Diferente Nem tão muito rápido E nem o que eu devagar E eu tô descalço Vem Vira Sopra Mas no final da aula Também vou falar Por que eu tô descalço Tá E por que eu decidi Fazer isso hoje Assim Dessa forma Segura Vem Só mais uma musiquinha Vem Vem A vontade A vontade Isso Segura Agora a vontade Eu queria Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Segura Isso Assim Isso Puxa De leve Tudo de leve Tá vendo Bem diferente Do que eu costumo Fazer com a cesta Porque hoje É uma cesta Mais calma Eu não ia fazer isso Mas não aguentei Gente Eu precisava Já que eu precisava Eu pensei que vocês Também precisam Vai Soca Respira Cruza Laca Isso Ó Só pra brincar Segurou Só pra brincar Vai Só pra dar aquela Forcadinha no corpo Segura Aquela vontade De gerar um pouquinho Vai Fica só no braço direito Vira esse tronco Vai Vamos Vira Só vou usar quatro músicas Da playlist Troca de lado Foi Um Essa é a terceira Vai Vai Ó Só essa brincadeirinha Tá tosoando Em vez de nós Tá ligado Vai Direto Foi Obrigado Crente É crente Nossa Meu olho tá embaçado hoje Vai Obrigado Filma Uh Uh Olha o gancho Foi Aí Só E aí Pessoal Vocês querem Que me draw Pega lá na loja O seu Tá te esperando lá Fica Um Só Sobe Inspira Vem Vem Sobe Inspira Sobe Troca de lado Agora comigo E dois Vai Sete Mais dois E um Dois Três Quatro Um Sete Sobe Direto De leve Sobe Inspira Isso Deixe o rotelante Rota Lante Mais Um Um Trudado Foi Inspira Inspira Olha pra frente Seis Sete Oito Oito Olha lá Um E o outro Vai Oito Oito Já Já Eu vou sentar Só pra Conversar Mais um Vinte Vinte Cinco Trinta Minutinhos Tá Puxa Eu quero Responder Algumas dúvidas Falar Sobre Alguns Hormônios Algumas Mudanças Que vão Acontecer Na aula Tá Segurou Última Música Vai 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 Sobre Só na direita Ou só na esquerda Vai Toca de lado E um Vai Dá pra essa perna Pelo dobrado Padre encaixada Pelo encolhido Põe o dedico pra dentro U U U Relaxou Inspira pelo nariz A sobra pela boca De novo Isso Vamos fazer alguns chutes Chuta Um Outro Dois Isso Vai Chuta De novo Isso tudo é pra movimentar o corpo Eu vou contar o segredinho final Tá joelho Vai Quando você ativa Os primeiros 10 minutos Muita coisa que acontece no seu corpo E a gente já passou de 10 Chuta Um Foi 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 Mais alto que você consegue Leve seu abdômen Aí Parou Relaxou Respira pelo nariz Passa Solta De novo Ele fica pelo nariz Vamos trocar de perna Chuta e baixa E foi Foi Asse Sobe Inspira Obrigado pelo joinha gente Sobe Inspira Lembrando que eu vou te sembrar essa aula Tá Joelho Curta Vai ficar o pedacinho da aula Pra quem é iniciante Isso é pra quem Ninguém Pra aquela versão Eu só vou falar no final da aula Quarto Chuta Chuta e alto Vai e volta Força 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 Sete Ai 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 Respirou Aqui De novo Mais uma E de novo Só a joelhada direto Foi Um Só pra acabar Chute direto Baixo Foi Fude Prende a barriga Joelhada Com a perna esquerda Direto Foi Vai Vai Ó Primeiro dobrado Chute Chute Prende a barriga Ai Respirou Ai Que delícia